Música Adolfo Campos, boa tarde. Tudo bem, Jajá? Tudo tranquilo. E você, Lu? Tudo ótimo, graças a Deus, Adolfo. Gente, estamos aqui então com a decisão do Campeonato Goiano, é isso? Chama aí o VT então. De que? Do Goiano, não. É? O campeonato é decidido depois de amanhã. Goiás e Aparecidense. Primeiro jogo foi empate. Agora quem ganhar vai ser campeão. Dá uma olhada aí. Está chegando a hora. Neste domingo tem a decisão do Campeonato Goiano. Pelo regulamento, Goiás e Aparecidense entram em campo no Serra Dourada em condições iguais e quem vencer fica com a taça. Mas o Goiás aposta no apoio da torcida para ter uma vantagem. A expectativa é de pelo menos 20 mil esmeraldinos no estádio. Para alcançar esse objetivo, a diretoria está fazendo promoção para a torcida. Os ingressos vão custar R$ 40,00 nas arquibancadas e R$ 60,00 nas cadeiras. Mas com o cupom da Team Mania apostando no Goiás, o torcedor paga meia. E ainda tem mais. Sorteio de carro, moto e viagem. A torcida merece. E acaba que, querendo ou não, incentiva o torcedor a ir no estádio. Uma ótima iniciativa do maior do Centro-Oeste. Tem que incentivar o torcedor e chamar o público para ir ao estádio, encher o estádio no domingo para comemorar mais um título. Parabéns, né? Hoje é aniversário de quem? Do Goiás. Do Goiás. Parabéns, então. 6 de abril, 75 anos de muita história bacana, né? De muita coisa. Tem que progredir. Cada time maravilhoso. O Idemar, Luvanot, tudo maravilha. Fernandão. Super jogadores, né? E na decisão do campeonato é favorito para ser campeão. E que o Goiás não fique como você depois do aniversário, né? Rouco desse jeito. Eu estou meio barro, meio tijolo, né, Lu? É porque a temperatura muda. Essa chuvarada de hoje, já... Sim. Aquilo de... É, não foi a chuva, tá certo. Agora, nós vamos ver o seguinte. Deixa eu te perguntar um negócio. Casa cheia. Quem leva mais vantagem, o Goiás ou a Aparecidense? Casa cheia? É, porque pelo que a gente percebe, vai ter mais de 10 mil torcedores. Sim. O Goiás leva vantagem, né? Ajuda. Ajuda. Claro que ajuda. Não ganha jogo, mas ajuda. O incentivo da galera é fundamental, mas não ganha jogo. Agora, um time igual a Aparecidense, é Buzato, Nonato, rapaziada esperta. Poxa, então. Não deve estranhar isso, não. Agora, quer ajuda, ajuda, né? Imagina esse aqui, um auditório, o povo, Luciana. Vamos, Luciana. Você sabe que nessa final do Campeonato Goiano vai estar um técnico, não vou dizer qual que é, que foi o cara que descobriu o Roberto Firmino, que está na seleção brasileira e vai para a Copa. É isso aí. Firmino que é lá de Maceió. É. Roberto Firmino. É isso aí. Tá certo. Vamos, então, agora para o Abraço Futebol Clube. Eu vou começar chamando aqui para o Forró da Paz. O Adolfo adora. O Sandro e Sávio, no Seresta, sábado no Setor Morada do Sol, ali em frente ao Colégio Desafio. Hoje é aniversário do Tiago Denner. Um abraço para a Dona Maria do Rosário Bahia, lá do Setor Sudoeste. Adora fazer pão de queijo e a mãe da Lorena Bahia. Bem rapidinho aqui. O escritor Tiago Mendes lança hoje o livro dele entre 5 da tarde e 10 da noite. Lá na Saraiva do Flamboyant. É o Tiago Mendes, da Rádio Terra e da Rádio Bandeirantes. O companheiro do Laerte Júnior e nosso também. Muito bem. Adolfo Campos, uma boa tarde para você. Obrigada pela participação. Até mais.